Como era a URGS antes das cotas e depois das cotas? É visível a mudança? O que um professor pode falar sobre isso? Sim, sim. O Brasil apareceu dentro da URGS. Nós tínhamos uma universidade de excelência com perfil elitista. Nossos alunos eram predominantemente de um bom extrato econômico, gente com boas condições socioeconômicas. E não havia negros. Muito raramente se via negros e índios na URGS. Com o advento das cotas, abriu-se uma chance que foi colhida maravilhosamente por aqueles que precisavam desse ganho de qualidade, de capital cultural na formação acadêmica. Isso enriqueceu nosso curso enormemente pelo tipo de informação social que trazem as pessoas e que enriquece demais. Então, assim, eu diria que há uma nova URGS depois da política de cotas. Professor, quem se manifesta contra, e tem muita gente que é contra essa política de cotas, usa muito a questão até e acusa de pessoas de terem entrado sem a capacidade necessária. Quem dá aula vê isso? Baixou a qualidade? Alguma coisa assim? De modo algum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Enriqueceu o cenário. Ô, Nando, as grandes universidades do mundo, Princeton, por exemplo, onde eu dei aula em 97, 98, eles têm política de riqueza, enriqueceu o campus. Então, estendem bolsas, fazem cotas. Por quê? Porque essa diversidade, essa lutar, ela é instigante, enriquece, ela aumenta o diálogo. Isso é uma política da universidade. Da universidade. Em Princeton. Em Princeton. Todas as universidades americanas têm isso. As ações afirmativas começaram lá. E no tempo que eu estava lá, nesse período, 97, 98, havia um ataque muito forte à política de cotas. Então, os presidentes das três maiores universidades, Yale, Princeton e Harvard, se uniram, fizeram um estudo histórico, assim, admirável, de todo o efeito social da política de cotas na história americana. E ficou ali patente, monumentalizado, que foi a grande revolução cultural. Claro, tem várias revoluções tecnológicas e estéticas na cultura americana, mas essa mudou o mundo, né? Então, quem ataca é porque não conhece ou quer um outro Brasil que não nos interessa. Um Brasil casagrande, né? E esse Brasil tem que ceder, porque uma sociedade deve encarar os seus desafios e buscar um parâmetro de harmonia e de convívio melhor do que nós temos. Essa das e-velhas são asind новas. E aí E aí E aí Obrigado.